Você fez crawler, né? E o pack a punch? Será que não tem que ter uma pack a punch de repente? É possível, mano. Ah, eu vou morrer! Pronto, sou eu que vou me matar aí. Resolvi isso. Ah, mas aí... Se matou aí, tinha que se matar daqui logo. Nossa, vai ter um monte de zumbi, viado. É exatamente por isso que eu morri. Eu achei que já tinha acabado. Tava relax aqui. De repente eu tava cercado. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aí, deixa eu ir lá me matar lá. Cuidado com o crawler, hein? Bem que eu nem sei mais onde ele tá. Tá aqui ainda. Ah, tá aqui. Legal quando a gente se mata a todo. Não, tem alguma coisa pra fazer ainda, velho. É. Se pá é pack a punch mesmo, mano. Mas vamos dar mais uma olhada. Bom, vai olhando aí. Eu vou comprar perks. Eu vou comprar meus perks. Iiiiiiii. 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 Astronauta. E o astronauta? Mata ele aí perto, vai saber. Se bem que a gente já matou o astronauta ali, já. Já, já matou. Ah, eu vou pegar speed bom, já que eu não tem mais que me matar, né. Vou comprar meus perks finais. Peck a punch na rega 4. É, eu posso fazer. É, se tiver uma arma específica. O padel tem na mark 4 e na golden ppsk aí. É. Vamos ver se dá pra fazer perk a punch. Iiiiiiii. Caralho, que susto esse astronauta. E a torreta, mano? Deixa eu ver. Como é que a torreta tá ali? É verdade. Disable ainda. Não dá pra fazer, hein. Ficou vermelha. Raygun MK48x. Caralho, o Mark 48 já, velho. Não aparece igual em qualquer coisa, só deve estar mais poderosa mesmo. Ih, mas aqui ta falando que a urna ainda precisa. Ah é? É. É, as vezes é bug de texto, mas... O que que aconteceu quando a gente alimentou as urnas? Ela liberou o ultimo, fez 50% da parada. Ah, tá. Deixa eu ver se dá pra pegar a urna de novo. É, é bug mesmo. Dá tiro com ela na torre. Que torre, mano? Deve ser aquela que tá pegando raio lá. É, tem altas torrezinhas que pegam raio. Essas guinjas ali. É, eu falo que ela é uma shot, cara. A tiro nem vai chegar lá. Nem chega. É tipo uma espaço. Não, mas isso tá muito away do mapa. Tô achando que isso é enfeite. Aqui, vem cá. Cadê você? Aquela luz lá é que cor? Qual luz? Aquela... Essa aqui? É. É amarela. É, viu? Falei que era amarela. Os mocos cismaram que era verde, velho. Verde? Eu que falei que era verde, velho. Tem crawler? Eu acho que ainda tem. Não tenho certeza. Eu descobri agora. Bom, acho que caveiras já foram. Teoricamente só falta a fonte mesmo, mano. Só falta a fonte. Se pá é pecar punch mesmo, mano. Mais alguém fez pecar punch já ou não? Não. Não. Eu ia fazer agora, mas eu caí e tive que comprar tudo de novo. Bom, vamos lá. Vamos tentar com a tua arma. Se não der, a gente faz... Sei lá. O que eu fiz é a fonte pra alimentar. Falou o Márcio antes, né? Eita! Aquele balde aqui com vísceras, ele tá brilhando. Dá pra pegar ele, ó. Ah, é? Vinha que esse balde era alguma coisa. Todo mundo desconfiou desse balde, não foi à toa. Pega ele aí. Ele é muito único. Calma, calma. Deixa eu ver. Tô chegando aqui. É, dá pra ver ele brilhando de longe, mano. É verdade. O pior que eu não vi. Vinha dando ruim. Bloody? Ah, então é ele. Pega aí. Vou botar lá na fonte. Nossa, tem uma borboleta roxa aqui, cuzão. Não tinha visto isso. A gente só tem que botar o Bloody Bucket lá, viado. Provavelmente é isso. É, com certeza é isso. Vai botar um balde de sangue na porra da fonte. É agora que vai dar merda. Fica preparado. Exatamente. Ele falou que vai dar merda. É isso, ó. Despejar, despejar sangue. Vou despejar, hein. Vou aqui. Blood accepted. Bom, tremeu de novo. A great evil has overcome the city. Pera aí. Lavei o boss. Eu sabia que a música era de boss, velho. Oi! Susto! Ah, ia ser arrombado de novo. Será que só vai nascer esse bicho? Acho que não. Morreu. Matei o primeiro. Mas fez grito aí. Vai ter outro. Isso vai, hein. Caralho. Ainda bem que o pirata viu esse balde, velho. Senão a gente ia ficar horas. E é um hit kill. E parai. Ainda bem que eu fiz pegar pra gente na região, viado. Mata aí, racha. Minhas armas não fazem nada com esse maluco. Tô matando. Tô recarregando. Eu só vou atirar porque ele dá ponto. Ui! É, não é insta kill, mas... Tá dando. Tem cinco já, viado. Mas assim que nata... Você mata um nasce dois, mano. É. Nossa. Sem emo. Cadê a N daqui? Ah, tá ali. Vamos ver. Eu tenho mais trinta e três balas. Cuidado com o Crawling. Ai, merda. Você vai correndo em desespero pro lado, dá de cara com alguém correndo em desespero pra você. Vem, velho. Acabou minha bala. Dá pra matar com arma normal. Só demora, gente. O cara avisou que ia dar merda, viu? Que merda. Aí, né? 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 Sai, diabo! Por que que não... Acaba? É muito bicho! Não para de nascer. Eu só escuto... É, virou um round. Agora ficou... Puta, eu avisei do Crawler, mano. Que pariu. Deu merda de vez agora. Mas eu acho que virou sozinho quando escondou o Max Zeman, sabia? Foi bem na hora. Não. Foi o Crawler que... Matou o Crawler que fez nascer o Max Zeman. Ah, será que isso? Olha, tem outro Max Zeman aqui, inclusive. Já até saí daí pra evitar merda, mano. Nasce aqui também, mano. Achei que só nascesse perto da fonte. Se bem que ele falou que o demônio pegou na cidade inteira, né? Vai, fodeu. Vai, fodeu. Vai, fodeu. Nossa, pega o insta-kill, pega o insta-kill. Vou pegar, vou pegar. Pega rápido! Peguei, peguei, peguei. Fodeu, vou voltar aí, vou voltar aí pra tentar ajudar. E ainda tá nascendo os capeta. Sim, sim, sim. Vou ficar com os ondas aqui e se revivei lá. Aproveitei isso aqui, ó. Agora fodeu. Tô tomando porrada no escudo. Vou lá pelo menos tentar comprar o Jogger, véi. Calma aí que tem uma Death Machine aqui. Nossa, volta, 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 volta. Caraca! Meu Deus! Ai! Tem um portão aqui, véi. É, é a Time Machine, né? Será que a gente já tem que ir pra lá em vez de ficar matando? Será? Se pá é isso, se pá não vai acabar nunca. Fechei. Fechei. Talvez... É por isso que não acabava nunca. Porque esse portal é onde ficam vindo, tá? Hum! Ainda tá 75 aqui. Pode ser, véi. Meu Deus, tô indo procurar já. Eu não vi o portal. Como é que é? É igualzinho os que tem na Shadow of the River. Quando você vai viajar lá pra parte de baixo do mapa e tal. É gigante. É bem fácil de ver. Parou de spawnar. É, se bem que parece que parou. Ou não. Pô, eu vou pegar primeiro o meu Jugger. Bom, procura aí os spawn dessa porra. Nossa, já tenho 13 mil. Achei, achei mais um. Achei mais um. Fechei. Para de nascer, capeta. Achei um comigo já. Não é o Gusto, amigo. Opa, achei um aqui. Deve ser o último, porque eu não achei nenhum. Não é o último. Ah, deve ter mais que três, com certeza. Então sim, seu homem. Morre, seu capeta dos capeta dos capeta dos infernos. Peraí, acho que eu já vi tudo já. Vou tentar fazer crawler aqui. Alguém olhou. Ah, achei outros quatro. Eu não achei ainda. Aí, tá machine ready. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Calma, calma. Deixa eu comprar perk. Pelo amor de Deus, eu tô sem perk nenhum. Pode crer. Eu vou comprar o Speed Cola também. Estou nascendo ainda, viado. Ih, virou round. Nossa, matei o último zumbi. Tem um monte aqui comigo. Um monte, um monte. É bom que eu faço uns pontos aqui. Caralho, easter egg muito foda desse mapa, velho. Muito foda mesmo, velho. Não é difícil de descobrir, mas é cheio de detalhe. Assim que é maneiro, porque os que são impossíveis de descobrir chegam a dar raiva. É, chega a ficar chato. É. Nossa, tem um corpo no chão pegando fogo agora. Esse corpo não tava pegando fogo. Mas esse aí sempre teve. Ah, é? Naquela rua lá. Pô, tem um corpo aqui pegando fogo há mó tempão. Pô, os Beuzebú estão aqui comigo ainda, esses bichos podão aqui, mano. Mata essas porra. Pô, tentando, mas é que eu tô com a AN por enquanto aqui. Tô fazendo pontos. Ó, tem um crawler pra caralho aqui no chão. Tô chegando com a rampa aqui, seu técnico. Tem que vai ajudar um pouquinho. Ah, não. Nasceu um filha da puta do astronauta aqui. Ah, foi mal. Mata o astronauta. Depois a gente vai mais. Não, tem ainda. Tem ainda. Tem ainda. Nossa, onde é que tem os zombies aqui? Eles são muito resistentes. Só a Ray Gun mesmo pra matar. Pô, a Death Machine mata rapidaço. É, também. Eu tô aproveitando isso pra fazer pontos. Só alguns zombies aí que eu vou ficar girando com eles aqui. Tem uns crawlers lá, né? Quer dizer, eu acho que ainda tem crawlers. Ah, não! Filha da puta, não! Me roubou um perk, esse arrombado. Tá, pelo menos não caiu. Eu cheguei a cair. Roubou o Double Tap. Ah, mas meu caralho. Vocês teleportaram junto, é? Os bichos teleportaram junto, mano. Domingo tem crawlers. Aparece esses zombies com vocês e pode matar. Tem um monte de zumbi comigo aqui ainda. Mano, eu não vi um portal desses que vocês esquivaram. Tem um zumbi normal ainda comigo. E o escroto ainda tá aqui também. Tem um monte aqui comigo também. Não acaba nunca, velho. Caralho. Ó, fiz crawler. Fiz crawler. Pode matar geral. Ah, mas tá nascendo ainda. A gente vai ter que ir embora, mano. É, cada um que eu mato nasce um novo, né, ó. Matei mais dois aqui. Vambora, vambora. Vamo ficar aqui não. Tá, mas eu preciso comprar perk. Compra logo e vambora. Ah, eu não consigo passar no container por causa do escroto do astronauta. Vai ser foda comprar o speedcola, viado. Eu preciso que vocês segurem os zumbis pra mim pra eu poder pegar o speedcola. Ah, vou pegar aqui o coisa primeiro, stamina up. Mano, esse bicho é imortal. Fica preso aí, hein. Tem só sete. Tem um monte de zumbi, viado. Eu não sei se tá spawnando pra sempre. Não, acho que não tá, não. Verdade, tô sem escudo também. Meu Deus. Antes de pegar o teleporte eu vou pegar escudo. Meu Deus. Caralho, você tá zoando, né, Rache? Vocês não tá entendendo o que aconteceu, viado. Apareceu, eu dei de cara, de cara com o astronauta. Daí eu explodi ele. Só que aí a explosão dele me jogou pra trás. Eu fiquei preso. Que foda. Vai tomar no cu. Compre os punks, vambora. Você tem ponto pra caralho, filho. Pô, mas quem inventa de botar esse retardado? Quem que gosta desse astronauta? Me faz uma pesquisa. Faz a pesquisa. Me diz alguém que gosta desse astronauta de merda. Eu. Meu Deus do céu, mano. É, mano. Cada um que mata nasce um. Até que mata não tão de boa, mas mata ele. Um pendado na cabeça. Compre os punks, vambora. Você já tem ponto pra caralho. Tô comprando, mano. Você quer que eu faça o quê? Você acha que eu tô fazendo o quê? Eu tava comprando o parque. Você tava juntando ponto igual um retardado. Eu tô juntando o parque. Eu tava correndo procurando o porra de parque. E ó, você não grita comigo não, hein. Sou seus coleguinhas da rua não, hein. Bye bye. Ah, foi a caixa. Vou pegar o Quick Revive logo. Verdade. Vou pegar o Quick Revive também. Eu não sei o quê que a gente vai encontrar lá, velho. Eu tô achando que vai ter treta lá depois do teleporte. Aí é o endgame, tá ligado? A gente mó tempão se preparando pra vida. Ah, não pode ser. Uma hora vai ter que ter endgame, né filho? Exatamente. Ah, o quê que falta? Falta o... Flamine Up, caralho. E o Mully Kick. Ah, eu não vou nem pegar o Mully Kick, mano. Eu vou fazer Pack-a-Punch nas duas armas e tô de boa. Pô, tá me batendo. Ah, o escudo. Tem que pegar o escudo. Tem que pegar o escudo. É, verdade. Pau, vou fazer Pack-a-Punch na AN mesmo. É, o Mully Kick é muito caro pra ter uma arma a mais que não vai ter Pack-a-Punch no fim das contas. Bom, se bem que vai sobrar grana. Eu posso comprar uma arma e ficar com a terceira arma sem Pack-a-Punch. Vai que, né, eu dou um Rei da caixa e tira Rei Gun 2 assim. Eita. Você não tem tanto ponto assim não, hein. Ah, falta um... Tem oito mil, dá pra abrir três caixas. Ah, você não vai fazer Pack-a-Punch? Não, vou fazer. Vou fazer na AN. Ah, mas você já comprou o Mully Kick? Já comprei, já tô aqui comprando. Eu não tava entendendo a conta por isso. Ó, Rei Gun 1. Já vi que tem Thunder Gun na caixa, viu. Eu perdi a Rei Gun 2. Eu tinha Rei Gun 2. S12 não. Eu vou dar o Pack-a-Punch na Hammer também. Vou ficar com a terceira arma é Pack-a-Punch. Uh, não. Caralho, olha a Quemo... Olha a Quemo da Golden PPS-8, velho. Caralho, Quemo animal. Pô, peguei Dead Wire de primeira. Nice. Vou pegar Double PEP nas duas que eu tenho. Turned na outra. Olha a Quemo dessa PPS-8, velho. Pra variar tem 115 balas. Aí, olha essa Quemo aqui, cuzão. Caralho, da hora. Foda, né? Aproveita e fica com os zombies aqui pra dar um... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pô, que Azulzão foda, hein. Não é? Caralho, a Quemo é bonita pra caralho. Pô, parece que eles pararam de spawnar. Bom, eu tô ready to go. Esperar o pirata fazer o... Pack-a-Punch dele e a gente vai. Já tô até indo pra aí. Ninguém tem Monk, né? Ixi.